Fala galera, beleza? Eu não quero mais um vlog e... vlog não, né? Gente, eu tenho que fazer muito rápido aqui, um banner como você faz é muito fácil, você vem aqui camadinha, pronto camada de fotos, primeiro daqui é de fotos e automaticamente você faz isso aqui você vai partir do download ou outra pasta que esteja com a sua o seu negócio aqui, né? eu vou limpir seu lábio e vai ter aqui, ó eu modifiquei essa foto aqui essa foto vou representar a imagem do meu amigo, né? que ele, eu quero fazer um banner pra ele vem aqui, imaginha aqui camada de fotos, brata de fotos e tudo mais beleza, vamos vir aqui agora, ó nessa parte daqui e adicionar e vai automaticamente já encaixar aqui direto vamos esperar beleza, vamos lá, vamos daqui então vamos esticar pra gente colocar o nosso negócio aqui, né? sendo que eu acho que não vou colocar nada bom, porque deixa eu colocar isso aqui ah tá ai assim, ah tá entendi beleza, vamos aqui então aqui nesse ezinho aqui vem aqui vem aqui em textos e beleza, gente a gente vai colocar, ó aqui não vai ter como que aqui vai ficar embaixo e beleza beleza vamos esticar aqui um bocadinho e show de bola beleza beleza vamos colocar ele de branco galera de branco porque eu vou até sei que vou fazer já vem aqui nele galera não vem aqui nele aqui tá sendo que eu fiz uma merda tremenda aqui beleza, apertar ele só não aperta nessa bolinha aqui que senão vai ó vai dar problema, né? então então você não clica nesse só clica nesse aqui o que que você vai fazer? você vai vim aqui tá vai e você não, aqui não, desculpa perdão, perdão vai vir aqui no título e vem aqui na fx e vai automaticamente aparecer essa página aqui você vai vir aqui roxo aí você vai colocar o que você quer, né? que você o óbito de tensão que você quer e beleza tá aí caramba fx aqui beleza aqui aí você pode modificar aqui véi é muito bom muito bom muito legal mesmo ainda mais de ser bom véi dá pra fazer bastante coisa beleza vai pra cá você vai e eu acabei fazendo uma merda fiz uma merda eu vou tirar esse daqui como que tira essa bodega tá galera tá esse é um exemplo tá galera esse é um exemplo tá bom e vai aí pronto seu banner já está feito então eu espero muito você ter gostado vai regar você vai se inscreve no canal e galera minha falou só digitar aqui tá galera só qualquer coisa só digitar aí tá bom galera tchau 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 Obrigado.